Música 10 de janeiro, 5h58 da tarde, bairro Bela Vista. Um casal se aproxima, o homem rende o condutor, o carro elevado. 16 de janeiro, 6h56 da noite, centro, o motorista de uma picape é abordado. Tenta fugir, é perseguido por três bandidos armados, entrega as chaves do carro. Tudo isso diante de várias testemunhas. Os criminosos fogem. Em três anos, o número de veículos roubados em Teresina mais que duplicou. Em 2012, foram 1.004 roubos. E em 2015, este número subiu para 2.221. Num cálculo simples, observa-se que em média são roubados ou furtados seis veículos por dia em Teresina. Mas para o coordenador do núcleo de estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, há uma tendência de queda desse tipo de crime. A gente percebeu, analisando esses dados mensalmente, que haveria uma forte tendência de queda nesses registros. O que se confirmou no final de 2015. A gente percebeu que essa tendência de alta que vinha dos anos anteriores foi interrompida, certo? E além de interromper essa tendência de alta, conseguiu uma redução de mais de 10% nas ocorrências de roubo de veículos registrados pela Polinter. De acordo com a Polícia Militar, até o dia 28 de janeiro, os criminosos já roubaram ou furtaram 178 veículos em Teresina. Um desses foi de Arimateia. O fisioterapeuta ficou sob a mira de uma arma. Ele chegava ao trabalho. Era 4 horas da tarde. Eu desci do carro. Quando eu entrei na rua, não havia ninguém suspeito na rua. Então, a gente sempre tenta tomar essa precaução de saber se há alguém suspeito no local e não havia ninguém. Desci do carro, vesti meu jaleco. Quando eu me abaixei no banco traseiro para pegar meu material de trabalho, minha pasta, eu fui abordado por dois elementos, os quais pediram para que eu não esboçasse reação nenhuma, apontaram arma de fogo para mim. Então, naquele momento, eu não tive reação nenhuma. O carro do fisioterapeuta foi encontrado 10 dias depois. O carro foi encontrado e agora ele está em processo. Ele veio com algumas avarias, então o seguro tomou de conta para que fizesse a restauração do carro, para a minha devolução. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a taxa de recuperação de motos furtadas ou roubadas chega a 67% e o de carros, 80%. A Polícia Militar explica que há uma mudança no perfil dos ladrões de veículos. Estratégias de segurança teriam diminuído roubos e furtos de carros e motos direcionados para desmanches. 90% desses veículos são motocicletas. Eles fazem para quê? Para fazer pequenas paradas, como eles dizem, para passearem, curtirem à noite e eles abandonam. O preço do seguro de um carro popular pode chegar a R$ 2.500 por ano. Além de pagar caro, o motorista também precisa mudar o comportamento, para não virar um alvo. Entregue o veículo, saia, não faça nenhum movimento brusco, atenda realmente o que ele está pedindo, lamentavelmente você tem que fazer isso, e avise a Polícia Militar ou a Polícia Civil o mais rápido possível, porque nós já conseguimos, duas horas depois, recuperar veículos, porque fomos avisados. Aplausos 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 Aplausos